Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Vou fazer hoje para vocês aqui, novidade, um coquetel sem álcool, feito com maracujá. Isso aqui é a poupa, tá? Vocês vão adorar, mas esse é top demais, hein? Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Então se inscreva, porque aqui todo dia é alegria. Todo dia é! Que dançarino ruim é esse, gente? Fica animado esse apresentador, hein? Mas o importante é ser feliz! Então vem ser feliz com a gente. Primeiro passo é gelar a nossa taça. Utilize o copo que você tiver aí, a taça. Vamos utilizar esse modelo, que é a escandinava. Tem a capacidade para 350 ml. Se você não quiser fazer o que faremos em seguida aqui, que é gelar manualmente, coloque a sua taça no congelador da geladeira cerca de 8 minutos antes de iniciar o drink ou o coquetel. Bom, então vamos lá, vamos gelar a taça. Então vamos lá, né? Colocar gelo na nossa taça. Completar com gelo. Lembrando o seguinte, essa taça tem um gargalo aqui, então você tem que utilizar um gelo não muito grande, senão vai engasgar aqui e não desce, tá? Vou usar a colher balharina, não tem a colher balharina, utiliza o que você tem aí, um palitinho, tá? O importante é fazer esse processo aqui. É, em torno, entre 10 e 20 segundos, até a taça ficar suadinha, tá? Isso é o que a gente quer, ó. Perceba que já tem uma lança de cores na parte externa da taça. Vou tirar aqui, olha só. Vamos deixar agora a nossa taça na reserva e preparar o coquetel na coqueteleira. Vamos utilizar aqui uma coqueteleira. Não tem a coqueteleira, essa aqui já profissional, de bar e tal. Utilize o que você tem em casa. Utilize um vidro fechado hermeticamente, tá? Uma coqueteleira de academia. O importante é fazer o coquetel. Vamos usar uma pazinha de gelo, tá bom? Ó, pra gente mexer o nosso coquetel aqui. Ele é muito simples, viu gente? Extremamente gostoso. Vamos lá então. Vamos para os ingredientes. Nós vamos utilizar aqui, ó, polpa natural de maracujá, sem açúcar. Você pode utilizar o maracujá também, não tem problema. Vou utilizar 100ml dessa polpa aqui, tá bom? Então aqui, ó, o dosador de 50. 50. E ela tá bem concentrada, tá uma delícia, viu? Bem azedinha também, viu gente? Aí, ó, 100. Ok. Agora, gente, nós vamos colocar aqui 75ml de leite condensado, tá bom? Então vamos lá, ó. 50. Isso aqui vai dar uma adoçada moderada. Quer mais docinho, coloca em vez de 75, coloca 100. Tá? Você tem que medir também como que tá a sua polpa de maracujá. Se ela estiver muito concentrada... Nossa senhora! Aí você coloca mais leite condensado. Aí você separa assim na colher, né? Toda vez que eu preparo coquetel com leite condensado, eu fico salivando. Hum... Eu amo. Vamos lá. Vamos fechar aqui agora, né? Pra gente fazer o saco leite. Fecha bem fechadinho, tá? Vamos lá. Dois detalhes importantes aqui. Por que que a gente faz batido na coqueteleira? Primeiro pra deixar mais homogêneo. E quando você bate aqui, você vai deixar o coquetel mais aerado. E fica com a sensação, um sabor mais agradável. Fica muito top. Agora nós vamos ensinar o segundo aspecto. Pra quem não sabe ainda, como segurar esse tipo de coqueteleira. Você vai pegar o dedo polegar, apoia aqui nessa tampinha. E com a mão você abraça a tampa e o copo. A segunda tampa e o copo. Com o dedo mindinho da outra mão, você coloca aqui na base e abraça o copo. Agora é só sacudir. Isso aqui, cerca de 30 segundos, tá? A gente percebe que o som modifica. E quer dizer que tá ficando bem misturado. E a mão fica bem gelada também. Tá bom? Ok. Faça essa cara de alegre. Para que as pessoas achem que tá tudo tranquilo. Você não tá fazendo esforço nenhum. Tá bom? Importante ser feliz. Agora vamos lá pra nossa taça. Ó. Como ficou aqui, com o degelo, formam a água aqui no fundo. Se você quer o coquetel mais diluído, você pode deixar essa água aqui. Eu não quero. Eu vou retirar esse excesso aqui, essa água, tá? Então vou usar aqui o coador extraine. Não, tem o coador extraine. Utilize o que você tem aí. Uma colher. Olha o tanto de água que sai, gente. Ó. Eu gosto de tirar pra manter a proporção adequada para o nosso coquetel. Não vou colocar mais gelo. Porque nesse caso aqui o gelo não aparece. Que o drink ele é bem mais denso. Então não tem problema deixar aqui só na metade. Então vamos lá. Vamos drenar agora. Vamos tirar aqui as tampas. Não vou utilizar aqui. Porque ela é pequena e fica tupinho. Eu prefiro usar o extraine. Mas se você não tem o extraine, pode utilizar a própria coquetelera. Aí você percebe aqui que o extraine tem uma molinha, tá vendo? Nós vamos retrair a mola um pouco para não passar pedaços grandes de gelo. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Trair. E ó, vamos drenar lentamente para não fazer bagunça. Olha aqui dentro. Estou salivando aqui, viu? Meu Deus. Estou salivando aqui. Olha que legal. Meu Deus. Aí sempre sobra um pouquinho aqui. Fica para... Cameraguel. Cameraguel, né? Aí pessoal, vamos utilizar aqui. Você pode usar qualquer canudinho. Mas Cameraguel bolou essa ideia aqui de colocar uma sombrinha para ficar bem tropical. A cor do maracujá. Que lindo. Aê. Aí ó, está pronto o nosso coquetel. Vamos fazer o quê? Hum, bora degustar. Vamos lá pessoal, vamos lá. Olha aí gente, que bonito. Tá chamativo, né? Está uma delícia, viu? Tenho certeza que eu já experimentei. Estou brincando, é mentirinha. Ai meu Deus do céu, que incrível. É, mas deixa para mim, viu? Perfeito. Gente, com certeza esse coquetel sem álcool está entre os melhores que já fizemos aqui no canal. Incrível. Porque eu acho que ele tem o equilíbrio entre a acidez e o doce. E o drink ficou com aquela cremosidade, ele ficou bem aerado, ficou perfeito. Já gostou? Tem que fazer o quê, Cameraguel? Hum, eu já curti. Agora vamos compartilhar e se inscrever no canal. Pegue o giz da professora. Olha que giz, a professora não usa giz, mas não. Giz? É, para escrever, né? Mentira, é só clicar o dedão lá e ativar o sininho. Que cara mais arcaico, né? Pessoal, por favor, coloque aqui nos comentários sugestões para outras receitas. A sua participação é muito importante para nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Vamos deixar aqui, ó, nesses retângulos que vão aparecer aqui em seguida, algumas receitas para vocês. Todas muito legais aqui. Vai ficar aqui, ó, Lago Azul sem álcool. Lá de cá. Aqui nós vamos deixar uma pina colada sem álcool. Essa é também, ó, perfeita. Está aqui para vocês. Aqui nós vamos deixar uma soda italiana de morango macerado. Incrível. Mais um drink sem álcool. Está aqui para vocês. E aqui nós vamos deixar um drink feito com refrigerante de uva e cobertura cremosa. Perfeito. Está aqui para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau, pessoal.